Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal para mais um passo a passo. Espero aí que vocês estejam todos bem, né? No vídeo de hoje, pessoal, vou estar fazendo esses mini lacinhos, né? Pra aplicar nas laterais dos laços maiores, ó. Então, são esses lacinhos aqui, ó, que a gente aplica, né? Na lateral dos laços. Então, assim, é um vídeo que muitas meninas têm me pedido pra fazer o passo a passo, pra trazer, né, alguns modelinhos, as medidas, a forma de aplicar no laço. Então, nesse vídeo, eu vou estar fazendo esses quatro modelinhos aqui de lacinhos para aplicar na lateral dos laços, tá? Antes de começar, eu quero estar convidando vocês a conhecerem o nosso Instagram. O link está na descrição desse vídeo, também está aparecendo aqui na tela, tá bom? E vocês todos serão muito bem-vindos pra ir lá, conhecer um pouco mais do nosso trabalho e nos seguir se você quiser. E também vou aproveitar a oportunidade e convidar você, né, que não é inscrito aqui em nosso canal, a estar se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, tá bom? Então, pessoal, nesse vídeo, eu vou fazer esses quatro modelinhos aqui de lacinhos. Então, eu vou começar, ó, fazendo aqui, ó, o lacinho chanel duplo, tá? Ele finalizado, ele mede quatro centímetros e meio, então, ele fica bem pequenininho, ó. Fica super delicadinho aqui, ó, na lateral do laço, ó. Ele fica bem fofinho, dá um charme a mais aqui, ó, no lacinho, tá? O outro modelinho que eu vou fazer, que eu uso bastante, é esse gravatinho aqui, na fita número nove, tá? Finalizado, ele mede em torno de cinco centímetros. Então, ele fica bem fofinho aqui também, na lateral do laço. O outro modelinho que eu vou fazer vai ser esse bem pequenininho aqui, né? Que ele mede quatro centímetros, é o lacinho cruzado, ó, na fitinha número três, de quinze milímetros. Então, ele fica bem fofinho, bem delicadinho. E o último que eu vou estar fazendo aqui, né? Que é o, inclusive, que eu vou estar aplicando, né, nesse lacinho, é o gravatinha na fitinha número cinco, tá? Finalizado, pessoal, já vou passar a medida pra vocês, mas ele fica em torno de quatro centímetros, esse aqui, ó. Ó, quatro centímetros, um pouquinho mais de quatro centímetros. Acho que dá 4.2 centímetros, mas ele fica bem delicadinho, bem pequenininho, tá? Bem legal aqui pra estar colocando na lateral dos laços, tá? Esse laço aqui, eu já tenho ele, o passo a passo dele aqui no canal, ó. Esse aqui está com o lacinho cruzado, ó. Aqui, ó, nas laterais dele, ó. Ficou muito fofinho, bem delicadinho esse lacinho aqui, tá bom? Então, vou começar, pessoal, fazendo pelo chanelzinho duplo. Então, vou colocar esse material pra cá, pra não ficar atrapalhando. Ó, e vamos começar, ó. É, todos eles, eu vou utilizar bem pouquinho material, tá? Esse lacinho chanel duplo, eu fiz ele na fitinha número dois, de dez milímetros, tá? Então, eu vou selar aqui as duas pontinhas, já vou passar a medida pra você certinho aqui, tá? Então, o que que a gente vai precisar pra fazer esse lacinho, ó? A gente vai precisar de um pedaço da fita número dois, de dez milímetros, com dez centímetro e meio, e um pedaço com nove centímetros. Pra fazer o acabamento do lacinho chanel, eu vou precisar de um pedacinho, ó, com três centímetros e meio, tá? Tá? Então, vamos lá. Eu já selei as pontinhas, aí eu vou pegar aqui, ó, vou juntar as duas pontinhas. Deixa eu até tirar esse fiapinho aqui. Ó, vou juntar as duas pontinhas, vou deixar bem certinho e vou fazer uma marcação aqui no meio. A mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó, com o outro pedacinho, ó, o pedacinho de nove centímetros. Vou juntar aqui, ó, as duas pontinhas e vou fazer a marcação, ó, do meio. Agora, eu vou pegar a cola quente aqui, ó, tá? Vou passar aqui bem aonde eu fiz a marcação, tá? Vou pegar uma pontinha e vou colar aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, só um pinguinho de cola, tá? Não precisa colocar muita cola. Ó, e vou estar colando aqui. Pressiona um pouquinho, tá? Pra colar bem. A mesma coisa que eu fiz com um pedacinho de dez centímetros e meio, eu vou fazer com um pedacinho de nove centímetros. Então, vou passar cola aqui no meio. Cola uma pontinha. Assim. Ó. Aperta aqui um pouquinho. E aí, agora, eu vou passar mais um pouquinho de cola aqui. Dessa forma. Eu não sei se vocês estão ouvindo uns barulhos, mas é porque tem uma obra aqui de um prédio aqui do lado do meu prédio, que eu moro aqui. E aí, tá bastante alto o barulho deles, estão cerrando alguns materiais, então, o barulho tá bem alto. Aí, agora, que eu já fiz aqui, ó, essas duas colagens, eu vou colar um no outro, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou passar a cola quente no pedacinho de dez centímetros e meio. Ó. E vou colar um sobre o outro, bem centralizado. Bem certinho, ó. A mesma distância que eu deixar desse ladinho, eu tenho que deixar desse lado aqui também. E aqui, eu vou ficar apertando, né, pra secar bem. Ó. Agora, eu vou pegar o pedacinho de três centímetros e meio e vou fazer o acabamento. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vai ser passar um pouquinho de cola aqui, ó. Só um pinguinho, ó. Você observa aqui. E vou colocar, ó, bem centralizada essa fitinha, tá? Bem retinho. Aperta aqui um pouquinho. Arruma aqui, ó, o laço. Tá? Bem certinho aqui. E aí, agora, vou finalizar aqui atrás, ó. Vou passar a cola desse lado. E cola desse lado aqui também. Não precisa colocar muita cola, tá? Pra não ficar vazando pros lados, ó. E aqui está, ó, o meu lacinho chanel. O primeiro lacinho. Aí, agora, é só vir aqui no laço, tá? Como é que eu iria aplicar aqui no laço, né? Que eu vou estar aplicando com vocês o lacinho azul, ó. Eu vou vir aqui, ó, e não vou passar cola aqui no meio dele, não. Vou passar cola nessa parte aqui, ó, das duas pontinhas, tá? E aí, eu vou pegar o lacinho e vou, ó, ficar pressionando aqui, ó, dessa forma. Ó, vou ficar pressionando o lacinho e ele vai ficar bem coladinho aqui, ó, na lateral do lacinho, tá? Então, esse é o primeiro modelinho de lacinho, tá? Agora, eu vou estar fazendo aqui o gravatinha na fita número nove. Então, deixa eu pegar aqui as fitas todas certinhas aqui. Então, eu vou precisar pra fazer esse lacinho, ó, de um pedacinho da fita número nove de 38 milímetros. Um pedaço aqui, ó, com 12 centímetros, tá? Essas medidas aqui, pessoal, é as medidas, assim, ó, que eu trabalho. Se você fizer, achar grande, você pode diminuir a medida, tá? Ou se você achar pequeno, você pode aumentar a medida também. Então, aqui, ó, junta as duas pontinhas pra ficar bem certinho. E vou fazer a marcação aqui no meio, ó, tá? Dessa forma. Aí, agora, ó, é o gravatinha normal, né? Então, eu vou pegar essa pontinha aqui, ó, e vou passar meio centímetro da marcação. E essa aqui é a mesma coisa, ó, vamos ver se tá certinho aqui, ó. Tudo certinho. A mesma distância que eu passar dessa pontinha aqui, ó, a partir da marcação, é a mesma que tem que passar a outra pontinha, tá? Pra ficar bem certinho aqui na hora de fazer o alinhavo e o lacinho não ficar torto. Então, esse aqui eu vou alinhavar com seis pontos. Então, primeiro pontinho. Segundo. Terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto pontinho aqui, ó. Agora que eu já alinhavei, tá tudo certinho, ó, eu vou franzir esse lacinho, ó. Vai ficar assim, ó. Vou dar o acabamento, fica os três morrinhos aqui. Vou dar as duas voltas, tá? E finalizar aqui atrás. Dessa forma, passar uma vez, passar duas e já está aqui, ó, finalizadinho aqui o lacinho, ó. E agora, eu só vou fazer o acabamento. Esse lacinho aqui, eu dou acabamento com a fitinha número dois de dez milímetros, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, a cola quente. Vou colar aqui atrás do lacinho, ó. Tá? Assim. E eu vou dar aqui, ó, duas voltas, tá? Assim. E assim, ó. Aqui o acabamento, ó, eu gosto de deixar bem aqui na pontinha, tá? Assim. Dessa forma. Ó. Eu gosto de deixar bem aqui embaixo esse acabamento aqui, porque aí você vem aqui, ó, e vai aplicar aqui no lacinho, ó. Quando você for aplicar no lacinho, ó, aquele acabamento que está ali embaixo, ó. Ele vai ficar lá pra baixo e não vai ficar aparecendo aqui, né, nessa parte aqui, ó, do lacinho. Não vai ficar, vai ficar bem, é, direitinho ali o acabamento do laço, ó. Como é que eu vou aplicar? Da mesma forma, eu não vou colocar cola aqui no acabamento do lacinho. Eu vou passar cola nessa parte do laço e nessa parte do laço. E vou aplicar aqui, ó, e vou ficar segurando assim, ó, um pouquinho até ele colar na lateral do laço, tá? Então, esse é o lacinho gravatinha na fitinha número nove. Vou fazer agora o lacinho cruzado no gabarito de quatro centímetros. Então, pra fazer esse lacinho, eu vou precisar da fitinha número três, de quinze milímetros, um pedacinho com vinte centímetros, tá? Para fazer o acabamento, vou tá utilizando a fitinha número um, de sete milímetros. E o moldezinho, ó, de quatro centímetros. Vou precisar também, ó, de biquinho de pato aqui, ó, pra me auxiliar na montagem aqui, ó, do lacinho, tá? Então, vou pegar aqui, ó, iniciar, vou posicionar a fitinha dessa forma aqui, inclinado. Essa pontinha da fita tem que passar essa abertura do meio do molde, que é bem aonde você vai alinhavar. Então, ela precisa passar um pouquinho. Então, você vai trazer inclinado na frente e vai levar lá atrás, ó. Quando essa fita for lá atrás, ó, ela vai vir reto, dessa forma, tá? Eu já vou colocar aqui um biquinho de pato, ó, ela vai ficar retinha ali atrás, ó. Aí, aqui na frente, eu vou trazer ela inclinada de novo, reto atrás, novamente, e inclinado aqui na frente, ó. Essa pontinha, ela fica nesse sentido aqui, tá? Dessa fita. Vou colocar aqui o outro biquinho de pato, e eu vou estar alinhavando com seis pontinhos, tá? Então, vou começar alinhavando aqui com um pontinho, os pontinhos vão ser bem pequenininhos. Então, primeiro ponto, o segundo bem aqui, ó, no cantinho, bem aqui onde as fitinhas se cruzam. Então, o terceiro, o quarto ponto aqui, tentar pegar bem retinho aqui, o quarto, o quinto, e o sexto pontinho, ó. Retira os biquinhos de pato, retira o lacinho do molde. Aqui ficou uma pontinha. Antes de puxar aqui, ó, eu vou estar cortando essa fitinha. Corta e sela, cuidado pra não cortar a linha, e cuidado pra não, quando for selar, não queimar a linha também. Agora, só franzir aqui o lacinho, ó, ele fica muito fofinho, até pra fazer lacinho RN, ó. Ele fica muito fofo esse modelinho aqui. Dá duas voltinhas, e agora, eu vou finalizar aqui atrás, ó. Dessa forma. Então, esse é um vídeo que muitas meninas estavam me pedindo que eu trouxesse, né? Então, eu estou passando aqui os modelinhos que eu mais trabalho, e as medidas que eu trabalho também. Ó. Aqui está. Vou fazer o acabamento dele, ele fica muito fofinho. Deixa eu selar aqui a pontinha da fita, número um, de sete milímetros. Se você não tiver a fitinha número um, de sete milímetros, você pode fazer a sua fitinha número um, de sete milímetros, a partir da fitinha número dois. Dessa forma. Você vai pegar um pedaço de fita que você vai precisar, vai recortar aqui, ó, mais ou menos a largura de sete milímetros. Bem firme aqui, vamos trabalhar, né? Segurar bem a fita aqui, ó. Aí, você vai vir aqui, ó, com o isqueiro, passando a parte azul da chama rapidamente aqui, ó. Ó, e aí, você vai ficar com a fitinha bem fininha pra poder fazer o acabamento do lacinho, tá? Eu sempre que eu não tenho uma cor da fita de gorgorão que eu preciso pra fazer o acabamento de lacinhos bem pequenos, eu utilizo esse recurso, que dá super certo. Então, vou passar aqui, ó, a cola quente. Venho aqui, ó, na parte de trás do lacinho. Coloco aqui. Vou dar duas voltas, opa, que não colou, vamos deixar colar mais um pouquinho. Segurar um pouquinho mais. Já vai arrumando aqui o lacinho, ó. Agora, deu. Ó, e eu vou dar aqui, ó, duas voltas, tá? Pra ficar bem direitinho. Sela aqui. Passa cola quente, só um pouquinho, e... Cola aqui, ó. Opa! Ele é tão pequenininho, que ele é tão pouquinho difícil de trabalhar. Olha, pronto, aqui está o lacinho, ó, certinho, essa é a parte de trás. Da mesma forma, você viria aqui, ó, ia passar a cola quente nessa parte, e nessa parte, e iria aplicar aqui, ó, tá? Na lateral do laço, tá certo? Então, mais um aqui, prontinho. E agora, pra finalizar, eu vou estar fazendo o laço gravatinha na fita número cinco, que é um dos laços, né, que eu mais uso. Esse aqui é o que eu, é o que predomina aqui pro meu ateliê. A medida de fita número cinco, de vinte e dois milímetros, ó, são dez centímetros e meio. Fita número cinco, então, o que é que eu vou fazer? Vou selar aqui, ó, as pontinhas dessa fita. Unir aqui, ó, as duas pontinhas. Ó, marcar o meio, passando a parte azul da chama. E vou, pessoal, estar dando aqui, ó, quatro pontinhos. Então, vamos passar aqui, ó, meio centímetro essa pontinha da marcação. E essa aqui é a mesma coisa, meio centímetro aqui, ó, da marcação. Tem que ficar bem, a marcação tem que ficar bem no meio aqui. Bem certinho pro lacinho não ficar torto. Quatro pontinhos agora. Então, aqui, ó, primeiro ponto. Segundo. Terceiro. E o quarto pontinho. Franzir, ó, dessa forma. Dar aqui, ó, duas voltas. Tá? Já vai arrumando ele. E finaliza aqui atrás. Dessa forma. Aqui está o lacinho, fica bem fofinho, ó. Ele fica aqui em torno de quatro centímetros, né? Bem pequenininho. Eu vou fazer o acabamento aqui com a fitinha número um, de sete milímetros. Vou pegar aqui, ó. Passar um pouquinho de cola quente. Ó. Aplico aqui atrás, segura um pouquinho, né? Pra colar bem. E vou dar aqui, ó. Duas voltas, pra ficar bem firme esse lacinho. Corta bem aqui embaixo, assim, ó. Pra ficar essa parte aqui, ó. Da colagem, ficar pra baixo. Não vai ficar aparecendo. Ó. Assim. Então, aqui está o lacinho. Tá bem certinho. Ficou. Aí, agora, para aplicar aqui, ó. Eu, primeira coisa que eu tenho que ver, eu tenho que acertar o laço aqui na lateral, tá? O laço tem que ficar bem certinho, assim, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ver agora a altura que eu colei, né? Os dois tem que ficar da mesma altura. E vou passar a cola aqui, ó. Então, vou passar a cola nessa parte. Ó, e já vou estar aqui, ó. Colando aqui no lacinho. Cola um ladinho e segura. Tá? Desse jeito. E agora, você vai pegar aqui o outro lado, ó. Do laço, ó. Vai passar a cola do outro lado. E só vou estar, ó, aplicando aqui, ó. E segura aqui. Fica apertando. Deixa eu até tirar aqui um pouquinho. Da cartela. E aí, vou apertar aqui, ó. Um pouquinho melhor. Tá? E o meu lacinho, ó. Arrumo o laço aqui. Né? Ó. E o meu lacinho ficou dessa forma. Ó, o lacinho lateral ali. Ficou bem fofinho. Se você quiser colar, ó. Um biscuit aqui. Tá? Por exemplo, esse aqui. Aqui no caso, vou até colocar um rosinha. Ó. Se você quiser aplicar, né? Coraçãozinho. Que cola que você vai utilizar pra colar aqui? Eu uso a colinha T6000. Então, eu venho aqui, ó. Pego a cola. Aplico aqui, ó. No coraçãozinho de biscuit. Seguro aqui. É devagarinho, né? Ó. E aplico aqui, ó. Vou ficar pressionando aqui um pouquinho. Tá? Então, é assim que eu faço, né? Os meus lacinhos e aplico, né? Aqui na lateral. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, bota a cola T6000 e aplica aqui, ó. Tá? Desse jeitinho. Então, ficou assim o meu lacinho lateral, né? Essa fita aqui, pessoal, de coraçãozinho, ó. É uma fita lá da Ana Cristina Feijão. Ela mandou pra mim, ó. É uma fita de coraçãozinho candy, tá? Deixei aí o contato da Ana Cristina Feijão na descrição do vídeo. Todas as fitas que vocês estão vendo aqui, ó. Que eu trabalhei, as lisas, essa estampadinha aqui. São todas da Ana Cristina Feijão, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado aí todas as meninas, né? Que pediram que eu trouxesse o passo a passo desses lacinhos laterais. Então, esses são os lacinhos que eu trabalho, as medidas que eu trabalho, tá bom? Na descrição do vídeo, pessoal, tem a listagem de material pra fazer todos esses lacinhos, as cores das fitas lisas que eu trabalhei e os fornecedores de todos esses materiais aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, o seu comentário, tá bom? Um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!